O que você acha que a gente deve falar para os amigos sobre o Jonas, sobre Vedanta e sobre essas aulas que tem mudado tanto a nossa vida? Comecei a estudar Vedanta pelo curso online grátis e sem pretensão nenhuma de adicionar uma atividade na minha rotina. Acabei entrando na turma regular e foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Eu adoro o humor dele, a seriedade. Ele consegue fazer com que a gente sinta essa profundidade e depois ainda fique pensando sobre isso. É muito difícil um curso online, querer conhecer o aluno, entrar na vida dele. Isso é ouro, não tem preço. Moro aqui na Espanha, mesmo estando com 5 horas de fuso agora. Eu consigo acompanhar, assistir ao longo da semana. O Vedanta entrou como um furacão na minha vida. Mas saí de lá com uma visão diferente de que eu poderia recomeçar. Eles prontamente estão nos ajudando, nos apoiando nas nossas dúvidas, nas nossas questões pessoais. Às vezes é meia-noite e eu mando um e-mail para o Jonas. Jonas, aconteceu isso? Parece que ele nunca desliga, né? Porque em menos de 5 minutos está lá a resposta. Então, assim, eu convido a todos vocês que participem. Música 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 Música